Música Tá tudo bem enquanto nós estamos bem Só que tudo fica estranho quando a madrugada vem Tá tudo bem enquanto nós estamos bem Só que tudo fica estranho quando a madrugada vem Eu quero mais, tudo que eu vejo em você Eu quero mais, quando sinto que tá longe de mim Eu quero mais, mesmo sendo meu problema esquecer Eu quero mais, quando vejo que eu tô perto do fim Mas, não era tudo assim Tivemos que aprender que o dia chega ao fim Então eu quero mais, pra gente se entender Procuro por você Que já não me quer mais Que já não me quer Começo estranho mas soubemos reverter Tudo que eu tinha te fazia feliz O tempo todo me prestava a ser um pouco melhor Pensando no futuro da maneira que eu Mais, tudo que eu vejo em você Eu quero mais, quando sinto que tá longe de mim Eu quero mais, mesmo sendo meu problema esquecer Eu quero mais, quando vejo que tá perto do fim Mas, não era tudo assim Tivemos que aprender que o dia chega ao fim Então eu quero mais, pra gente se entender Procuro por você, que já não me quer mais Procuro por você, que já não me quer mais Mas, não era tudo assim E aí E aí E aí E aí E aí